Professora, é hoje que nós vamos aprender sobre a distribuição eletrônica? É hoje sim. Aliás, nós vamos discutir também outros assuntos que dependem da distribuição eletrônica para acontecer. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e antes da gente começar a nossa aula de química de hoje, eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscrever se você ainda não for inscrito e ó, clica aqui no sininho para ativar as notificações. Quando você clica no sininho, você avisa o YouTube que você quer receber o nosso conteúdo, ok? Então, vamos para a aula de hoje. Voltei pessoal. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a definição, o que é a distribuição eletrônica, depois a gente entra em uma parte mais prática. Bom, aqui eu fiz um mapa conceitual para explicar para vocês. A distribuição eletrônica, então, é como os elementos são ordenados de acordo com o número de elétrons que eles possuem e a sua proximidade com o núcleo. Núcleo do átomo. Aliás, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o átomo, tem aula aqui no canal, está aqui na descrição, ok? E a distribuição eletrônica também, ela está organizada em camadas ou níveis de energia que são denominadas pelas letras maiúsculas do alfabeto K, L, M, N, O, P e Q e também em subníveis de energia representados pelas letras minúsculas S, P, D e F. Na aula de hoje, a gente vai focar na distribuição eletrônica por camadas, por níveis. A distribuição eletrônica por subníveis vai ficar para uma próxima aula. Então, não esquece de ativar o sininho para não perder a próxima aula. Vamos dar continuidade à aula de hoje. Bom, para a gente continuar falando de distribuição eletrônica, nós vamos ter que falar sobre os elétrons, que é justamente sobre ele o assunto. Então, aqui eu representei para vocês as camadas de elétrons em um átomo. Então, nessa parte vermelha, nós temos o núcleo do átomo, que é composto por prótons e nêutrons. Os prótons têm carga elétrica positiva e os nêutrons não têm carga. E aqui eu coloquei as sete camadas de elétrons que pode acontecer. Nem todo átomo vai ter as sete camadas, mas tem átomos que tem. Alguns têm apenas uma camada, duas, três e assim por diante. E como eu falei anteriormente para vocês, as camadas são nomeadas com a letra maiúscula do alfabeto. Da letra K até a letra Q. E cada camada tem uma capacidade máxima de elétrons que ela suporta. A camada K, por exemplo, suporta no máximo dois elétrons. L, no máximo oito. M, dezoito. N e O, trinta e dois elétrons no máximo. A camada P, dezoito. E a Q, oito elétrons. Voltei, pessoal. E a gente estava falando agora há pouco sobre as camadas de elétrons que existem nos átomos. São sete camadas, sete níveis de energia. Mas antes disso, a gente tem que relembrar algumas coisas. O átomo, ele é neutro. O que quer dizer isso? A sua carga final é neutra. Ele tem lá prótons, que tem carga elétrica positiva. Nêutrons, que são eletricamente neutrons, não tem carga. E os elétrons, que tem carga elétrica negativa. E o número de prótons e o número de elétrons é sempre o mesmo nos átomos. Só que os átomos, no geral, se a gente pegar a tabela periódica, com exceção dos gases nobres que estão na última família, os átomos, eles não têm uma estabilidade eletrônica. Por quê? Os gases nobres são elementos eletronicamente estáveis. Por quê? Na sua última camada, ou eles possuem dois, ou eles possuem oito elétrons. E os demais átomos têm um pouquinho de inveja dos gases nobres. Então, eles buscam justamente essa estabilidade. De que forma? Com essa regra do octeto. Ou seja, os átomos, com exceção dos gases nobres, querem ter pelo menos oito elétrons na última camada. Para ficar parecido com os nobres, com a nobreza. Então, ele precisa ter oito elétrons na sua última camada, que também é conhecida como camada de valência. Mas como ele vai fazer isso? De três formas. Ou ele vai perder elétrons, se ele tiver, por exemplo, um único elétron na última camada, ele vai se livrar desse elétron, para ele ficar na sua penúltima camada com oito elétrons. Ou ele vai roubar, ganhar elétron de um outro átomo que está querendo se livrar. Ou, de alguma forma, ele vai compartilhar esses elétrons. Isso através de ligações químicas. E quando o átomo perde ou ganha elétron, ele vai ser chamado de íon. Ok? Daqui a pouco a gente vê o que são os íons. Mas antes disso, porque essa aula está um pouquinho longa, vem aí para vocês o primeiro desafio da corujinha. Voltei. E aí, conseguiram resolver esse desafio da corujinha? Muito fácil. A corujinha perguntou aí para vocês quantas e quais são as camadas de elétrons que tem um átomo. E a gente viu na aula de hoje que existem sete camadas ou sete níveis de energia. E como são denominadas? Qual o nome dessas camadas? Eu falei para vocês também que elas recebem o nome de uma letra maiúscula do alfabeto, começando com a letra K até a letra Q. Certinho? Moleza. Então, agora, gente, vamos continuar a nossa aula falando um pouquinho sobre os íons. São aqueles átomos que ganham ou perdem elétrons. Vamos lá. Agora, pessoal, vamos falar sobre os íons. Mas o que são íons? Um íon é um átomo que está estabilizado. De que forma? Quando ele contém os oito elétrons na última camada, como a gente viu agora há pouco. Então, vamos lá. Com esse mapa conceitual, a gente vai entender um pouquinho sobre a formação de um íon. Então, aqui, um átomo, ele é um elemento neutro. Por que ele é neutro? Porque a quantidade de prótons é igual à de elétrons. Então, a sua carga final elétrica é zero, é neutra. E só que, por ser neutro, ele não é estável. Nós estamos falando por todos os elementos da tabela, com exceção dos gases nobres. E o átomo, para ele ser estável, ele vai precisar perder elétron e vai ser chamado de cátion. Ou ele vai ganhar elétron e vai ser chamado de ânion. Quando ele perde elétron, ele vai ficar com o número de prótons a mais que o número de elétrons. Vai ser maior que o número de elétrons. Se eu sei que os prótons têm carga positiva e o elétron tem carga negativa, o cátion vai ser um íon com carga final positiva. Por quê? Porque ele perdeu um elétron, ele perdeu uma carga negativa. Então, ele ficou com carga positiva a mais. E o ânion? O ânion vai ganhar elétron. Então, nesse caso, o número de prótons vai ser menor que o número de elétrons. Então, eu vou ter mais elétron do que próton. Então, o ânion vai ter carga final negativa. Por quê? Porque ele vai ter mais elétron do que próton quando ele era um átomo neutro, um átomo não estável. Ok? Agora, pessoal, vamos ver alguns exemplos de íons que a gente tem. Voltei. Nós pegamos dois exemplos para a gente entender os íons, certo? E nós vamos também fazer uma distribuição eletrônica bem simples por camadas para a gente entender quando ele ganha ou quando ele perde elétrons. Então, eu tenho aqui a representação do magnésio, Mg. 24 é a massa do magnésio e 12 é o seu número atômico. E o seu número atômico é exatamente igual ao número de prótons. E os prótons, a gente acabou de ver, é a partícula que tem carga positiva nos átomos. Então, o magnésio, vamos fazer a sua distribuição eletrônica. Nós temos 12 elétrons. Na camada K cabem, no máximo, 2. Na L cabem 8. Até aqui já deram 10. Para 12 faltam 2. Então, esse átomo, ele tem 2 elétrons na última camada. Ele não quer. Ele quer ficar com 8 elétrons na última camada, porque é o momento em que ele fica estável. Então, a estabilidade do átomo está aqui com a regra do octeto. Então, esse magnésio, ele vai pensar o quê? Vamos imaginar que ele é uma pessoa. É mais fácil eu me livrar de 2 ou eu tentar ganhar 6? Na concepção atômica, é muito mais fácil eu me livrar desses 2. Eu quero que eles vão embora. Então, ele vai perder esses 2 elétrons. Então, nós vamos ter um magnésio que perdeu 2 elétrons. Se ele perde elétron, ele perdeu carga negativa. E o próton é positivo. Então, eu vou ter mais próton do que elétron. Então, esse magnésio vai ser o íon magnésio mais 2. 1 cátion. Certo? Cátion. Por que o cátion? Porque ele perdeu 2 elétrons. E é dessa forma que eu vou representar. Então, o magnésio, agora, tem 2 cargas positivas a mais do que o átomo neutro. Ok. Agora, vamos ver o flúor. O flúor tem massa aqui, 19. Número atômico, 9. E a gente sabe que o número atômico, que a gente acabou de ver, é o número de prótons. Então, vamos fazer uma distribuição eletrônica rápida, simples, somente por camadas do flúor. Então, a primeira camada é K. Cabem 2 elétrons. Só que ele tem 9, porque eu sei que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quanto falta para 9? 7. Então, L igual a 7. Acabou. Tenho 9 elétrons no átomo de flúor. Esse flúor, vamos imaginar que ele é uma pessoa. É mais fácil ele se livrar de 7 para ficar estável com somente 2, ou ele tentar arranjar, de alguma forma, um elétron? É muito mais fácil ele pedir para um outro átomo para ele ganhar um elétron. Então, o que vai acontecer? Ele vai ganhar uma carga negativa. A representação do flúor vai ficar da seguinte forma. Se ele ganha um elétron, ele ganha uma carga negativa. Ele ganhou 1, que 7 mais 1 vai ficar 8. E com 8 ele ganha a sua estabilidade. Então, se ele tiver aqui, como ele tinha, o número de prótons vai ficar menor que o número de elétrons. Então, a representação desse íon vai ser flúor F menos 1. Aqui nós temos um ânion. Por que ânion? Porque ele ganhou um elétron. Muito fácil, muito difícil, mais ou menos. Se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários. E fica ligado que agora vem um desafio da corujinha. O último de hoje. Estou de volta, pessoal. E o desafio da corujinha hoje foi um exercício. Ela pediu lá para vocês classificarem 6 íons como cátions ou ânions. Então, só aqui um lembrete. O cátion é o átomo que perdeu elétrons. Se ele perde elétron, ele vai ficar com uma carga final positiva. E o ânion é o oposto. Ele vai ganhar, receber elétron. Portanto, ele vai ficar com uma carga final negativa. Então, nos exemplos que a corujinha pediu para você classificar, vamos lá resolver. Na sódio mais. Se ele é mais, ele ficou com carga elétrica positiva. Se é positiva, esse íon é um cátion. Se há mais 2. De novo, ficou com carga final positiva. Se ele teve carga final positiva, ele perdeu elétrons. Portanto, ele é um cátion também. Esse é outro exemplo. Oxigênio menos 2. Se ele ficou com carga negativa, quer dizer que ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele é um íon do tipo ânion. Facinho, moleza. Vamos lá. Cloro menos é um ânion. Por quê? Porque a sua carga final é negativa. Al mais 3 é um cátion. De novo, carga final positiva. E N menos 3 é um ânion. Por quê? Porque ele ganhou elétrons. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou respondendo assim que possível. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos para eles aprenderem um pouquinho sobre distribuição eletrônica, a regra do octeto e íons cátion e ânion. Na verdade, essa é a primeira aula de uma série que nós vamos ver sobre química. A próxima aula a gente vai falar sobre ligações químicas. Espero vocês até lá. Beijão, bons estudos e até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri